Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, neste momento, ó Deus, nós, meu Pai, dobramos os nossos joelhos, Pai, aqui, meu Deus, neste monte, meu Pai, o monte, meu Deus, do renovo, meu Pai, meu Deus, que o Senhor possa, poderoso Deus, derramar, Pai, da sua misericórdia, ó Deus, sobre o nosso coração, Pai, sobre a nossa vida, meu Deus, nós precisamos, meu Pai, de Ti, ó Deus amado, que o Senhor, meu Deus, perdoa, Pai, as nossas falhas, meu Pai, os nossos erros, os nossos pecados, meu Pai, meu Deus, e tudo, meu Senhor, que nós, meu Pai, não temos agradado ao Senhor, mas, meu Deus, pela Tua misericórdia, Pai, aqui, meu Deus, nós nos encontramos, ó Pai, para, meu Deus querido e, meu Deus amado, dizer, meu Deus, o quanto que nós o amamos ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, Deus, o Senhor, meu Pai, nos deu o privilégio de estarmos aqui, ó Pai, para falarmos com o Senhor, meu Deus querido, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar, meu Pai, cada, meu Deus, cada pessoa, Pai, meu Deus, que vai estar ali no culto de logo mais, meu Senhor, Pai querido, que o Senhor traga, meu Pai amado, as pessoas enfermas, as pessoas desenganadas, as pessoas, meu Pai, afastadas, meu Deus, aquelas, meu Pai, que estão, meu Deus, sofrendo, ó Deus, que nós venhamos clamar, Pai, ao Senhor, e o Senhor, meu Deus, vai fazer milagres, e o Senhor, meu Pai, vai tocar, e o Senhor, meu Deus, vai salvar, e o Senhor, meu Deus, vai curar, porque, meu Deus, Tu és o Deus de resposta, meu Pai, Tu és o Deus, meu Pai, que nos responde, quando nós Te clamamos, meu Pai, quando nós Te buscamos, meu Pai, nós encontramos a Ti, meu Deus, Pai amado, eu estou aqui neste momento, neste monte, Pai, para pedir ao Senhor, Pai, o renovo, o renovo, meu Deus, para o irmão Zé, o renovo, meu Deus, para a irmã Netinha, o renovo, meu Deus, para a minha vida, para o meu ministério, para esta obra, ó Deus poderoso, que o Senhor possa, meu Pai, renovar a Tua obra, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, visitar, meu Deus, cada pastor, cada servo, cada servo do Senhor, nesta cidade, meu Pai, de Aranjé, Senhor, eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor, visita, Deus, o pastor, meu Pai, Emmanuel, visita, meu Deus, o pastor Evander Hilton, meu Pai, visita, meu Deus, o pastor da Batista, visita, meu Deus, cada um, Pai, que nós venhamos, meu Deus, unirmos, meu Pai, em uma só fé, para servir o único e eterno Deus, que nós já servimos, então, meu Pai amado, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, tirar, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Pai, do sofrimento, meu Deus, que o Senhor possa trazer, meu Deus, para que nós venhamos, meu Pai, clamar ao Senhor pela vida deles, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus, onipotente, onipresente e onisciente, meu Pai, o Senhor, meu Deus, está aonde que nós clamarmos ao Senhor, e o Senhor não precisa, meu Pai, que a gente chegue até a pessoa, Pai, para ela ser curada, não, meu Senhor, mas o Senhor nos escolheu, mas o Senhor nos usa, meu Pai, para fazer tudo isso no Teu nome, porque o Senhor diz na Tua palavra, Pai, no livro de Romanos, meu Senhor, que o Senhor, meu Pai amado, nos daria, meu Deus, autoridade para, no Teu nome, curar os enfermos, para, no Teu nome, expulsar os demônios, para, no Teu nome, profetizar, então, meu Deus, eu quero, meu Pai, nesta noite, profetizar sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, para que o Senhor, meu Pai, venha tocar, para que o Senhor venha, meu Deus, derramar, Senhor, do Seu poder, ô Deus amado, traga aqueles que estão, meu Pai, desenganados da medicina, e nós vamos apresentar ao Senhor, Pai, e o Senhor vai tocar, e o Senhor, meu Deus, vai amaldiçoar, Pai, o câncer, a AIDS, seja lá a enfermidade que for, porque Tu és Deus, porque Tu és poderoso, porque Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor, nosso Deus, o nosso poderoso, então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, vai abençoando, vai derramando da Tua misericórdia, ô Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai amado, possa, ô Deus, visitar, meu Pai, as autoridades desta cidade, deste Brasil, Pai amado, toca na vida dessas pessoas, meu Pai, meu Deus, tira, meu Deus amado, a venda dos olhos delas, Pai, faça elas enxergar com os olhos espiritual, ô Deus poderoso, eu sei, meu Pai, que o homem, ele tem o livre-arbítrio, Pai, para servir o Senhor, ô não, meu Pai, mas, meu Deus, eu te peço, tem de misericórdia, daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda não buscam o Senhor, meu Pai, porque, meu Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, então, meu Deus amado e, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, tocar, que o Senhor possa, meu Deus querido, derramar do Seu poder, ô Deus amado, visita a nossa família, Pai, visita cada um deles, meu Senhor, porque tem muitos da nossa família que ainda, meu Deus, não te conhecem, meu Pai, que ainda, meu Deus amado, está com o coração, meu Pai, duro, com o coração preso, meu Pai, ainda nas coisas deste mundo, então, que o Senhor toca, para que eles venham, meu Pai, desprender, meu Pai, o coração deles, meu Pai, porque, meu Deus, o Senhor, Pai, é o Deus todo poderoso, é o Deus fiel, meu Pai, então, Espírito Santo, vai abençoando, meu Deus, vai derramando, Pai, do Seu poder, porque, meu Deus, o Senhor, Pai, é digno, meu Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor, ô Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, consagra, meu Pai, esse pão, Senhor, que nós vamos dar, meu Pai, na Tua igreja, Pai, para o Teu povo, consagra, meu Deus, esta água, Pai, consagra, meu Deus, tudo que aqui está, meu Senhor, porque, meu Deus, o Senhor, Pai, é o Deus todo poderoso, é o Deus fiel, meu Pai, e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada elemento, meu Pai, meu Deus amado, que o Senhor possa, Espírito Santo, consagrar também este azeite, meu Deus, o qual, meu Pai, vai ser, meu Deus, ungido, meu Pai, as pessoas enfermas, meu Pai, as pessoas, meu Deus, que estão desesperadas, ô Deus poderoso, entra, Senhor, com a Tua providência, ô Espírito Santo, eu te clamo, Senhor, na certeza, Deus, que o Senhor, meu Pai, está conosco, que o Senhor, meu Pai, está, meu Deus, sobre esta obra, ô Espírito Santo amado, que o Senhor, Espírito Santo, possa tocar em cada coração, Pai, que o Senhor, meu Deus, vai levar ali nesta noite, meu Pai, e que as pessoas venham, Senhor, te conhecer, meu Deus, de fato e de verdade, ô Deus, porque, meu Pai, é como está escrito na Tua palavra, meu Senhor, que o Senhor diz, meu Pai, através do profeta Isaías, esse povo só me louva de lábios, mas o Seu coração está longe de mim, o Espírito Santo falou na boca de Isaías, porque, meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, porque, meu Pai, se nós estamos aqui, meu Deus, para adorar o Seu Espírito em verdade, meu Pai, o Senhor sabe que nós estamos, e é para isso que nós viemos aqui, Pai, porque, meu Deus, eu sei que muitos até criticam que não precisa vir em monte buscar o Senhor, aí eu até concordo, porque o Senhor está onde a gente te clamar, mas o Teu Filho amado foi para o monte, ele nos deu exemplo, porque no monte nós sentimos mais a vontade para falar com o Senhor, nós estamos livres da zoada, estamos livres, meu Pai, da interrupção, então, meu Deus querido, eu quero, meu Pai, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, meu Deus, então, meu Pai amado, que o Senhor, meu Deus, já repreenda os demônios, meu Pai, que o Senhor repreenda os espíritos malignos, meu Pai, que tem, meu Deus, levantado contra a Tua obra, levantado contra o Teu povo, meu Senhor, porque, meu Deus, às vezes, meu Pai, o Teu povo é perseguido, meu Pai, porque fala a verdade, porque muitos querem ouvir a mentira, muitos querem ouvir o engano, e quem te serve, meu Pai, não vive no engano, não engana, e é por isso que nós estamos aqui, ó, Pai amado, ó, Senhor Deus, Pai amado, Pai de poder, eu quero, ó, Deus, pedir ao Senhor, meu Pai, visita o pastor Jailto, lá em São Paulo, meu Pai, que está passando, meu Deus, por um processo, meu Pai, difícil na sua saúde, Pai, mas o Senhor é um Deus unipotente, unipresente, uniciente, toca na vida dele, meu Pai, toca nas veias do coração, toca, meu Pai, no tórax, meu Deus, vai removendo todo o mal, vai removendo toda a enfermidade, Satanás, está a enfermidade, capeta, sai dos caminhos dele, eu te amaldiçoa agora a enfermidade, saia da vida dele, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, visita, Pai, o cantor João Gonçalves, meu Pai, visita o cantor Ismael Júnior, meu Pai, que vai estar conosco, meu Pai, no domingo, meu Deus, lá em Vitória da Conquista, Pai, visita também a cantora Gil, Pai, visita, meu Pai, os teus levitas em geral, eu quero colocar nas tuas mãos, meu Pai, o Espírito Santo amado, o Deus poderoso, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, visita, meu Deus, também o levitadão da cidade de Anagé, Pai, usa, meu Deus, o teu filho para ganhar almas para o teu reino, o Deus poderoso, eu quero, meu Pai amado, apresentar, meu Deus, cada um nas tuas mãos, Pai amado, visita, meu Deus, o Pai da irmã netinha, meu Deus, toca na vida dele, Pai, eu sei, meu Deus, que ele crê, meu Pai, no Senhor, toca, meu Pai, na coluna dele, Deus, do alto da cabeça até as plantas dos pés, meu Deus, arranca aquele mal, arranca aquela dor, arranca, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, ô Espírito Santo, faça isso, meu Deus querido, Pai, visita nossos filhos, meu Pai, visita, Senhor, porque, meu Deus amado, nós precisamos, Pai, que o Senhor toca na vida de cada um deles, meu Pai, porque, Senhor Jesus, Tu és, meu Pai, o Deus todo poderoso, meu Pai, Tu és o Deus fiel, Pai, e eu quero, meu Deus amado, neste momento, Senhor, colocar, meu Pai, tudo nas tuas mãos, meu Pai, ô Deus poderoso, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, falando com o Senhor, Pai, neste monte, meu Deus abençoado, Pai, este monte, meu Deus, da renovação, Pai, que o Senhor possa nos renovar, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso entendimento, Pai, em que, meu Pai, que nós precisamos, meu Pai, nos consertar mais e mais, nos mostra, Pai, as nossas falhas, eu sei que ninguém é perfeito, ninguém nunca vai ser, porque o único perfeito é o Teu Filho, meu Pai, mas, meu Deus, nós temos que ser imitadores, meu Pai, do Teu Filho amado, porque o Teu Filho amado disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não por mim, e nós sabemos disso, é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui, no nome do Teu Filho amado, o Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco, o Santo de Israel, meu Deus amado, vai abençoando, Senhor, Pai, consagra o corredor dos milagres, meu Pai, porque, meu Deus, nenhuma enfermidade vai passar pelo corredor dos milagres, meu Deus, e na hora da oração forte, aonde tiver, Pai, um capeta, aonde tiver um demônio da enfermidade, aonde tiver um demônio, meu Deus amado, aprisionando a pessoa, colocando ela, meu Pai, na vida destruída, Senhor, o Senhor vai tocar, esse mal vai cair para o terra, o demônio, meu Deus, está contenda, os demônios da desobediência, queima, Jesus amado, que quando, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, abrir a minha boca, Deus, para Te clamar, o Senhor vai derramar rajada de fogo, Pai, fogo santo, não pela minha causa, que eu nada sou, eu sou o menor de todos, mas, meu Pai, eu Te peço, faz de mim o instrumento do Senhor, meu Pai, nas Tuas mãos, eu peço ao Senhor, Pai, Deus, consagra as minhas mãos, derrama da unção de cura, Pai, da unção de libertação, que para no Teu nome, Pai, eu venha expulsar os demônios, eu venha curar os enfermos, eu venha profetizar, eu venha, meu Deus, trazer a revelação da Tua palavra, tudo no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é isso que nós Te pedimos, meu Senhor, e colocamos tudo diante de Ti, tudo nas Tuas mãos, na certeza, Pai, que Tu és o Deus poderoso, que além de Ti, não há outro Deus, meu Pai, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e eu quero, meu Pai, Te agradecer, Senhor, abençoa também o dono dessa fazenda, Pai, meu Deus, que liberou aqui, Pai, para que nós viessemos até aqui, Senhor, então abençoa a vida dEle, meu Pai, em todos os sentidos, Pai, meu Deus, toca no coração dEle mais e mais, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus amado, livrar de todo o mal, Senhor, é isso, meu Deus, que nós pedimos a Ti, Pai, meu Deus, eu quero, meu Pai, passar essa oração, meu Deus, para o irmão Zé, meu Deus, encerrar Espírito Santo, é o que eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, aqui estamos, Pai, neste monte, Pai, monte do renovo, meu Deus, que tarde abençoada, Pai, que tarde abençoada e feliz, Pai, estamos aqui, meu Pai, com a irmã Netinha, o pastor Manuel, meu Deus, ô, meu Senhor Jesus, derrama sobre nós, Pai, a benção, meu Deus, a unção do Senhor, meu Pai, nos capacitando, meu Deus, nos dando, meu Deus, a sabedoria, Pai, de cedimento, meu Pai, para lidar com o Seu povo, Pai, ô, meu Senhor Jesus, que a paz do Senhor, meu Deus, esteja sempre, Pai, esteja sempre diante de nós, Pai, esteja com a gente, Pai, nos livrando, Pai, afasta de nós, Pai, a contenda, Pai, a dúvida, meu Deus, que nós venha se encher do Seu Espírito Santo, do Senhor, meu Deus, que nós não seja só essa vez que nós venhamos neste monte, Pai, mas várias vezes que nós venhamos mais neste monte buscar a paz, buscar a benção, Pai, aqui neste monte, Pai, obrigado, meu Deus, por nos conduzir até este monte, meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, felizes, Pai, estamos aqui, meu Deus, agraciados pelo Teu poder, Senhor, porque tudo vem do Senhor, está escrito, meu Pai, ô, Espírito Santo de Deus, abre a minha mente, Pai, abre a minha mente para o Seu Evangelho, Pai, aumenta, meu Pai, ô, meu Pai, me capacita para me pregar o Evangelho do Senhor, meu Pai, o qual eu tanto amo e gosto, Senhor, é isso que eu te peço e agradeço, Pai, neste monte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Vamos tirar uma palavra aqui.